Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessas lindas cestinhas com o tema de Páscoa. Coloquei aqui chocolate, vou mostrar para vocês que ela acaba uma caixa de chocolate, mas vocês podem estar fazendo a cestinha, presenteando ou até mesmo vendendo e depois a pessoa pode estar usando aí, para colocar as coisinhas dentro, pode usar como porta-joia, pode colocar as coisinhas aqui de cabelo, chuchinha, ela fica bem bonita. Eu fiz com material reciclável, usando uma garrafa de 2 litros, usei só uma base aqui com 8 centímetros e fiz essa linda cestinha. Então, peço a você que não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu joinha, para estar me ajudando aí no crescimento do canal. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá, nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Para fazer a minha cestinha, eu vou usar os seguintes materiais. Eu vou usar essa linha, linha, ela é uma linha de seda grossa, 100% polipropileno e o tex é 288. Eu vou usar na cor rosa, vocês podem usar a cor que vocês preferirem. Essa cor aqui é a rosa florence. Aí, vou usar essa fita de cetim. Com essa fita mesmo, eu vou fazer dois lacinhos. A mim está usando para decorar minha cestinha. Vou usar a agulha de crochê, 1,75 milímetro. Vou usar esse coelhinho aqui para decorar minha cestinha. Já tem o passo a passo dele. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí, vou usar o isqueiro. E na base, eu vou usar a parte de uma garrafa pet. Eu cortei aqui com 8 cm. Fiz aqui uns furinhos, que é onde eu vou costurar a capinha da minha cesta. Aí, vou precisar também da cola quente e a agulha de costura para a gente costurar aqui, ó, onde eu fiz esses furinhos. Aí, vocês furam aí com o ferro de solda para a gente costurar. Agora, vamos lá ao nosso passo a passo. Eu vou iniciar aqui fazendo a minha primeira correntinha. Aí, que eu vou fazer mais 5 correntinhas. Vou ficar com um total aqui de 6 correntinhas. Fiz aqui 6 correntinhas. Vou fechar na primeira com 1 ponto baixíssimo. vou subir 3 correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer 20 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, eu vou fazer aqui 20 pontos altos. Fiz aqui 20 pontos altos. Vou fechar aqui na terceira correntinha com 1 ponto baixíssimo. vou subir 3 correntinhas. Vou voltar aqui, ó, bem no pezinho aqui, onde eu subi as 3 correntinhas, vou fazer 1 ponto alto. Fazendo aqui meu primeiro aumento. Fiz aqui meu primeiro aumento. Foi 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou continuar aqui fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Essa carreira aqui vai ser com aumento. segui aqui fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, onde eu vim fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha. Fechar finalizando a carreira. Vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer 1 ponto alto para cada ponto da carreira de base. Essa carreira não vai ter aumento. Vai ser somente 1 ponto alto para cada ponto da carreira de base. Cheguei ao final da carreira, ó. Que não teve aumento. Foi 1 ponto alto para cada ponto da carreira de base. Fechar aqui, ó, na terceira correntinha com 1 ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E vou fazer essa carreira agora com aumento. Já venho aqui, ó, faço 1 ponto alto. E continuo fazendo 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base. Essa é a nossa última carreira de ponto alto. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos em cada ponto. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou vir aqui na terceira correntinha e fechar com 1 ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. Já vou vir nesse próximo ponto alto e vou fazer 1 ponto alto. Tenho 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas. 1 em cada ponto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou pular 2 aqui na base, ó. Vou pular 1, 2. Vou entrar no terceiro. Fazer 1 ponto alto. No próximo, faço 1 ponto alto. A gente vai fazer assim agora. Esses espacinhos onde a gente vai fazer os bloquinhos. Aí, faço 2 correntinhas. Pulo aqui 2 na base, ó. Entro no terceiro. Faço 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. 2 correntinhas. E vou seguindo assim a volta toda. Assim. Cheguei aqui ao final da carreira, ó. Já dividi aqui. Já fiz aqui o meu último bloquinho. Na terceira correntinha, vou fechar com 1 ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou vir nesse próximo. Vou fazer 1 ponto baixíssimo. Dentro do espacinho, eu vou fazer 1 ponto baixíssimo. Todas as carreiras, a gente vai fazer isso agora. Caminhar com o ponto baixíssimo até chegar dentro do espacinho. Aí, aqui, eu já vou subir as 3 correntinhas. Aqui, eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 1 correntinha de separação. Venho no próximo e faço mais 1 bloquinho. 3 pontos altos. 1 correntinha de separação. E no próximo, faço mais 1 bloquinho. E vou fazer assim a volta toda. Vou fazer 1 bloquinho de 3 pontos altos. E 1 correntinha de separação. Em cada espacinho, eu faço 1 bloquinho. De 3 pontos altos. E 1 correntinha de separação. Cheguei aqui no final. Vou fazer 1 correntinha. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com 1 ponto baixíssimo. Aí, vou caminhar aqui com 1 ponto baixíssimo. Para dentro do espacinho de 1 correntinha. Chegou dentro do espacinho, eu subo 3 correntinhas. Faço mais 2 pontos altos. Com as 3 correntinhas, eu fico com 3 pontos altos. Aí, faço 1 correntinha e já vou dentro do próximo espacinho. E eu vou fazer assim um total de 7 carreiras. Contando com essa aqui, a gente acabou de fazer agora. Contando com essa aqui, ó. 1, 2. Aí, vou fazer aqui um total de 7 carreiras e volto. Fica aqui um total de 7 carreiras. Agora, vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou vir aqui e fechar na terceira com 1 ponto baixíssimo. Aqui, vou subir, fazer 1 correntinha. E agora, aqui, eu vou fazer 1 carreira de ponto baixo. Na volta toda. No espaço de 1 correntinha, eu faço 1 ponto baixo. E em cima dos bloquinhos, em cada ponto alto, eu faço 1 ponto baixo. Vou fazer assim a volta toda. Cheguei aqui ao final da minha carreira de ponto baixo. Vou vir aqui nesse ponto alto aqui. Quando eu iniciei, vou fazer o ponto baixíssimo. É o primeiro ponto alto do bloquinho. Aí, aqui mesmo, eu vou subir 3 correntinhas. Já vou começar a fazer aqui a alça da minha cestinha. Subi 3 correntinhas. Venho aqui, ó. 1 ponto alto do meio. Nesse aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz 1. E 2. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. Volto no mesmo espacinho. Faço mais 2 pontos altos. Agora, eu vou no próximo e faço 1 ponto alto. Ficando assim, ó. Pra usar os 3 pontos altos do bloquinho. Em 1, eu subi as 3 correntinhas. Que é 1 ponto alto. Fui no do meio, fiz 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, no outro do lado, eu fiz 1 ponto alto. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou vir aqui dentro e vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Do lado. Vou fazer 1 ponto alto nele. Fazer assim. Aí, aqui, eu já faço as 3 correntinhas. Viro. E vou fazer tudo de novo. Dentro do leque, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas. E 2 pontos altos. Aí, venho aqui, ó. No ponto alto do lado, faço 1 ponto alto nele. E vai ficando assim. Eu vou fazer aqui um total de 9 carreiras. Todas iguais. São carreiras de ida e volta. Vou fazer 9 carreiras e volto. Fiz aqui 9 carreiras. Agora, eu vou cortar aqui. Agora, a gente vai marcar aqui o outro lado. Pra fazer outra igual a essa. Aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou fazer assim, ó. Esse bloquinho aqui, ó. Ficou pra fora. Que foi onde eu fiz a primeira parte da alcinha. Aí, eu vou juntar aqui, ó. Vou juntar esse bloquinho com esse do outro lado. E vou juntando assim, ó. Eu venho juntando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar 9 bloquinhos. Aí, nesse aqui, eu vou prender. E vou fazer o outro lado, ó. Vou prender aqui, ó. E já vou começar tudo de novo. Aqui, eu vou prender. Subo aqui 3 correntinhas. Venho aqui dentro e já faço o meu leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Aí, vendo esse ponto alto aqui, ó. Faço um ponto alto. Aí, agora, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei no outro lado. Nove carreiras. Vou continuar o meu aqui. Quando eu fizer minhas nove carreiras, aí eu volto. Terminei aqui o outro lado. Fiz nove leques também. E aqui ficaram nove bloquinhos. Um de cada lado. Nove de cada lado. Nove aqui e nove aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. Deixei já esse pedaço de linha. Agora, a gente vai fechar aqui. Vou pegar aqui nesse ponto alto. E aqui fazer uma costura. Fazer a união dos dois lados. Fechar aqui. E aqui. E aqui. Fechei aqui, ó. Aí, eu cortei aqui dois pedaços de fita, ó. Com trinta e dois centímetros. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Vou vir aqui desse lado. E vou colocar aqui. Vou passando até chegar lá onde eu fiz a costura. Quando eu fiz a costura aqui, eu vou... Deixar pra dar o laço aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. Aí, aqui eu vou dar um pontinho aqui em cima. Quando eu passar a costura. Aí, eu dou um pontinho. Aí, eu vou vir do outro lado e vou colocar o outro aqui. Coloquei aqui no outro lado, ó. Deixei aqui pra depois a gente fazer o laço. Agora, eu vou colocar aqui na minha base. Agora, eu vou vir aqui e vou logo fazer a costura. Eu entro aqui. E vou prender aqui, ó. Aqui, eu vou costurar a volta toda. Aí, aqui eu já vou aproveitar pra me dar um pontinho aqui, ó. Vou prender essa fita aqui. Vou passar aqui, ó. Aqui, eu já vou dar um pontinho nela. Agora, ela vai ficar presa aqui, ó. Agora, aqui eu vou seguir costurando. Terminei a costura aqui, ó. Fiz a costura nela todinha. Agora, eu vou decorar. Vou vir aqui e vou colar. Lá cima aqui. Colar outro aqui do outro lado. Aí, aqui no meio, eu vou colar o meu coelhinho. Colocar a cola aqui nele. Colar ele bem aqui na frente, onde eu vou fazer o lacinho. Aí, agora, aqui em cima, eu vou fazer o lacinho. Assim. Esse é o resultado do nosso trabalho pronto. Com a cestinha. Aí, você pode colocar aqui, ó. Chocolate. Cabe aqui uma caixa de chocolate. Aí, vocês colocam, dá de presente. E depois, a pessoa pode usar. Pode usar pra colocar, ó. As coisinhas de cabelo. Pode usar até como porta-joia. Fica bem bonito. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, ó. Coloquei aqui esses lacinhos. Pode colocar florzinha também de crochê. Fica bem bonito. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. Tchau. Obrigado.